Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma vez, estou aqui nos Estados Unidos num lugar muito legal o Cradle of Avation Museum vem comigo! Preparado para o vlog? Vamos lá! Vamos olhar a roupa de um astronauta! E uma pedra trazida diretamente da Lua A que vemos lá fora é a maquete e essa daqui é a foto original da nave que pousou na Lua E aqui a foto da pegada do astronauta que pisou na Lua E aqui os astronautas da região que eu fico quando eu venho aqui pra Nova York Long Island E aqui o exemplo de como seria uma base lunar até que sei como parece confortável Ah, aqui uma máquina que registra aqui os churros das pedras Legal Galera, olha só comida de astronauta Até parece que está gostoso E aqui o banheiro Mas está fechado E aqui, como era a rotina de um astronauta Aqui tem as comidas dele as roupas Eat, sleep, wear, wash, eliminate Eliminate é xixi e cocô E não tinha privada Eles tinham que fazer xixi e cocô em saquinhos Para eles dormirem Eles ficam nesses sacos Porque na Lua não tem gravidade Então, para eles não saírem flutuando por aí eles podem dormir aí Você vê aqueles grandes tubos que nós temos lá ficando fora do sul? Sim É É onde circulamos a água Wow Em 1969, quando o homem pisou pela primeira vez na Lua começou a ficar uma febre de brinquedos Todas as fábricas e outras produziam esses brinquedos relacionados à Lua e aos astronautas E os adultos e crianças não paravam de comprar Tem até o Snoopy vestido de astronauta E aqui, alguns objetos que foram para a Lua e voltaram Bandeira, documentos e essa câmera E olha que incrível essa foto O astronauta está usando essa câmera na Lua Antigamente, quando os astronautas precisavam voltar da Lua para chegar na Terra eles usavam essa cápsula A nave subia e a cápsula saía e caía na água E aqui tem um outro modelo de cápsula e pode entrar dentro dela Então é para lá que eu vou Uau! Os botões Atenção, atenção! Viva Oliveira voltando para a Terra! 3, 2, 1 Tchum! Quanto tempo é o tempo para isso ir à Lua? Precisa de um dia para chegar e ir à Lua E aí, depois, três dias para chegar à Lua Quando chegar à Lua é quanto tempo eles ficam lá E aí, depois, três dias para voltar Agora eu vou saber qual é o meu peso na Lua E esse daqui foi o primeiro ser humano que deu a volta completa no planeta Terra J.A. Gerner Quando o avião cai a primeira coisa que as pessoas buscam é essa caixa preta Apesar de ela não ser preta, esse é o nome dela E nessa caixa preta tem todas as informações daquele voo o que os pilotos falaram Então eles conseguem saber com essa caixa preta se foi erro humano ou se foi erro mecânico E ela tem essa cor forte Por exemplo, se o avião cair numa floresta você é facilmente achada E quando o avião pode explodir e ela não explode Ela é super resistente E nessa parte do museu temos os aviões de combate E olha só essas munições E lá em cima os efeitos que elas causam E olha que legal, gente Aqui um exemplo de como são as linhas aéreas Um avião passando por cima do outro Olha só Estou sentada em uma bomba atômica E essa parte do museu conta a história de como o homem começou a voar Olha que curioso Tentaram fazer uma bicicleta voadora Mas voadora fica só no nome Porque ela não voa nada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus Sai toda descabelada Eu vi E esse foi o vídeo que eu mostrei para vocês O Kraytel Vem Chumazinho Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal E deixar o seu like Tchau, até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau, tchau